Isso, nós tivemos uma reunião hoje, a primeira reunião com o Executivo Municipal Ambas as partes trouxeram algumas necessidades que se faz para o evento E da parte da Polícia Militar nós já recebemos o aval do prefeito da parte logística Que seria necessário para mantermos os policiais militares durante os eventos juninos aqui da cidade Quantos policiais irão trabalhar durante o São João? Isso, nós estamos prevendo nos eventos, principalmente dos dias 14 ao dia 25 200 policiais militares por dia Então, para dar suporte à programação oficial do município para o evento Tendo em vista a robustez da programação Vai ter eventos a nível regional e a nível nacional E para isso a Polícia Militar tem que dar um suporte no quesito segurança Para garantir a melhor tranquilidade para as pessoas que vão participar do São João Agradeço! Agradeço! Obrigado.